Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito isso, mas eu venho no fundo Não é coisa de momento, mas a passageira O grande é que daí, tá só feito brincadeira O amor deixa mais, que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora, sem me fazer Só pra te dizer, mas se eu fosse você amor Eu vou dar pra mim de novo E uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E uma coisa que quiser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar É a live de São João da Prefeitura da cidade do Recife Vem dançar com a boneca de sono Ah não Nem braçada, não saia de casa E um abraço de um amor Ainda me lembro do cinema E de amor O lampião acesa O guarda-boa e seu cara E já sabe, já tem um batom O fogo de cerveja Sua viola é a parede E o arredo pode dando a balança No tempinho da sala O rádio tá o meu volume Cheio de amor E o vento pelo ar Numa lesteira O meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho após De caçador Que fica assim Que morrindo Que beijando pela velha E a lua malandrinha Vem lá pra cima da velha Que beijando pelo cenário De amor E a lua malandrinha Vem lá pra cima da velha Que beijando pelo cenário De amor No traço de uma morina Quase morro Bela ideia A lua me leva Do cenário De amor A lua A lua A lua E o vento Amassado Embaixo de um papão O fogo de cerveja E a viola Na parede Vem lá pra lá Vem lá pra lá Vem lá pra cima da velha Vem lá pra cima da velha Cheiro de amor E de perfume pelo ar Ela só quer Só pensa em namorar 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 Mas o vento Me examina Chamando o pai de lado Lhe diz Alguém surdina Que o mal é da idade Que o mal é da idade Que o tal menino Não tem a sofrer E diz Toda vez que ela Oi Só pensa em namorar Ela Ela só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Oi Ela só quer Só pensa em namorar Ela Oi Só pensa em namorar Manda carul Quando o colorado secar É o sinal que a chuva chega No certo É o tom da menina Que se joa Da boneca É o sinal Que o amor Chegou no coração É a comida Não quer mais A paz de baixo O vestido Pense em casa É o sinal que a chuva chega Ela só pensa em namorar Só pensa em namorar Oi Só pensa em namorar De manhã cedo já Tá pintada Só me suspirando Sonhando Acordado Parra Ela é vida O doutor A filha Adumentada A comida Não estuda Quem não dá Não quer Ela Só pensa em namorar Mas ela Só pensa em namorar Ela Só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Asca Oi 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 Oi